Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Professor Abel do Sesc, Pão Taporã. É um prazer estar com vocês aqui. E hoje a gente começa a sequência de 5 aulas. Esta é a aula número 1, focada em membros inferiores, as pernas. Tudo bem? Para isso, venha sempre por perto uma derrata d'água, um tapete na sua casa, um cabo de vassoura e uma cadeira, para usar opções menos intensas. Sempre, no começo da aula, nós vamos aquecer. Hoje, no aquecimento, nós vamos usar um tapa para 20 segundos de muito esforço e 10 segundos de recuperação. Sempre, o tapa, quando você vai usar um tapa da sombra, em qualquer plataforma de palma, você pode estar baixando e utilizando aí. Ok? Movimento 1 do nosso aquecimento é o colichinelo. Abre e fecha. 10 minutos de descanso. Movimento 2, corrida com o joelho alto ou o joelho um pouco mais baixo. Você vai determinar o seu treino. Faça isso de 6 a 8 vezes. Começando então com os exercícios para a perna. Movimento 1, agachamento livre. Pernas afastadas, quadril para trás e para baixo. Joelhos no meio dos pés, não passando a ponta dos pés. De lado, quadril para trás e para baixo. Joelhos na ponta dos pés, peito alto, abdão e apertar. Opção. Um cabo de vassoura para te ajudar no equilíbrio e para melhorar a sua mobilidade. Um cabo de vassoura para te ajudar no equilíbrio e para baixo. Ou uma cadeira. Se você tem muitas dificuldades, vai mandar o quadril para trás. Encosta e levanta com o cabo de vassoura. Ou seja o cabo de vassoura. Movimento 2, afumos. Pés paralelos, pisgante para trás. Abra o peito, aperta o abdômen, deslheçuda. Regrinha. 90 graus na perna da frente, 90 graus na perna de trás. Peito alto, abdômen sempre apertado. Desce e suba. Esses são os dois movimentos para o treino inferior. Sempre no descritivo do vídeo, você vai ter a quantidade de retenções e quantas séries realizar. Então sempre trabalhe com o vídeo e com a descrição do texto. Monte em você a sua periguação, pensando sempre na sua segurança. O que é o que eu consigo fazer com segurança? Parte final. Estabilizadores. Dois abdominais. Joelho flexionado. Suba e desça. Mantenha o pescoço alongado. Ombros saem fora do chão. Opção. O lombar. Suba e desça. Dois. Inferior. Estende e puxa. Estende e puxa. Pescoço apoiado. Lombar apoiado. Para isso, aperta o abdômen. Joga o umbigo lá para as costas. A gente costuma dizer. Opção. Toque e volta. Para finalizar o treino, alongue. Apoie ou não apoie. Você escolhe. Joelho com joelho. De 30 a 40 segundos em uma perna. Repita. Para a outra perna. Põe o outro lugar para cima. Quadro para trás. Alonga todo o posterior da perna. O mesmo tempo que você usou para alongar a parte da frente. O outro lado. Para finalizar. Apoia. Senta. Senta. De quatro. Para você alongar os seus glúteos. Bom treino para vocês. Espero que você aproveite. Não esqueça de seguir a nossa página no Sesc.com.br no Facebook. No Insta também, sesc.com.br. E o nosso canal no YouTube Sesc.ms. E o nosso canal no YouTube Sesc.com.br